E aí galera, aqui quem fala o Arkantos e sejam todos bem vindos a mais um vídeo Dessa vez volto aqui com a nossa série tutorial de Reinlord Vamos lá gente, hoje a gente vai dar prioridade com outra pauta importante Já lidamos com a comida, casa, conforto, prisão Bem, precisamos pensar na defesa agora, porque a gente está começando a ser atacado por algumas hordas Até que relativamente grandes, afinal de contas estamos na dificuldade maior do jogo Então vamos fazer uma defesa aqui pra gente, bem básica Aqui eu vou botar mais, eu acho que eu vou botar mais um desse cara aqui, talvez aqui, eu não sei Aqui na frente, eu queria colocar um Então a minha borda aqui de defesa vai ter que vir até aqui pelo menos, né? A minha, digamos assim, muralha, tá? Os inimigos, a maior parte deles, eles tendem aí pelo caminho Tem que reivindicar esse negócio aqui, desistalar Tem que ficar rapidão Vou colocar o Arkantos O Eduardo Ele já está indo lá A maior parte dos inimigos, eles seguem o padrão Então eles vão pelo caminho traçado E você pode fazer um zigue-zague pra matar eles Só que nem todos os inimigos são assim Tem inimigo que vai cair no meio da base Tem inimigo que vai minerar o teu, digamos, quebrato, portão Então, velho, tipo assim Não é infalível isso, sabe? Tipo, não tem como, cara Entendeu? A gente vai fazer de ferro mesmo, por causa que é mais irresistente Vamos fazer assim, uma grande... Os inimigos, eles vão entrar por aqui E aqui a gente vai botar um monte de armadilhas pra eles morrerem, tá? E, eventualmente, eles vão sair Como eu falei, cara Não tem como Eles vão sair, gente Sabe? É impossível eles não saírem Então a gente vai colocar um lugar aqui pra gente se tirar Entendeu? Então quando eles saírem A gente vai ficar aqui pra meter tiro neles Aqui já tem uma defesa, praticamente, né? Só faz aqui assim Quebra aqui É... Acho que assim tá bom Então não dá pra gente botar bastante pessoas aqui pra tirar E meter bala quando os inimigos passarem por aqui Uma coisa que eu gosto de fazer também É colocar a zona de despejo aqui Que é a quebração de despejo aqui Vai copiar ela Colar ela pra cá E apagar Essas pedras, elas atrasam bastante o movimento dos inimigos Vai deixar elas, literalmente, aqui assim, ó Então quando eles saírem por aqui Eles vão estar muito lentos É... Isso vai nos dar um pouco de tempo Beleza? Eu vou querer, eventualmente, fazer uma segunda camada aqui Mas, por enquanto, eu não preciso, tá? Essa defesa aqui, ela tá boa Ó, o nosso tecido acabou de dar Eu vou botar uns sacos aqui, como eu falei Segurança Esse aqui dá um cover da hora pra gente Ficar aqui e atirar A gente só não conseguiu muito pano, cara Eu esperava conseguir mais pano, meu irmão Na moral, vamos expandir um pouco mais aqui Porque deu muito pouco, velho Isso aqui é quase nada, pra falar a verdade É muito, muito pouco A gente tem comida Tem comida, beleza? Tá, aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai usar essas armadilhas de stack Você pode fazer de madeira Que é a mais fácil Só que ela gasta bem madeira E madeira... Não é que madeira acaba, cara Porque você pode ver que tem muita, né? Só que, eventualmente, se você usar Você vai acabar Entendeu? Ferro é uma coisa que dá pra usar também A gente tem ferro aqui livre É... Não tem muito Mas dá pra usar Só que ela vai muito ferro Pra vazar, se bem, o 45 A forma mais fácil de vazar Seria com blocos A gente não tem blocos ainda Mas dá pra produzir alguns blocos Só pra vazar pras estacas, tá? É... É foda, cara Não tem alternativa Tipo, mais eficiente Porque essa armadilha aqui Ela vai dar um dano muito forte Mas ela vai quebrar Assim que o oponente pisar nela E aí você vai ter que ir lá E conseguir de volta Então é um tempo que você gasta Pra fazer isso Mas é uma defesa bem efetiva Eu vou fazer de madeira mesmo Tá? Só pra gente defender aqui As primeiras waves E faz assim, ó Vou botar algumas Não vou botar muito Como eu falei Que isso aqui gasta muita coisa, tá? O pessoal também gosta De colocar sacos de areia Assim, ó Aqui Aqui, aqui Aqui eu não vou colocar agora Porque eu não tenho muito tecido Mas, eventualmente Quando você tiver Você coloca Porque isso faz com que os inimigos Eles prefiram passar pela armadilha Em vez de passar por cima Do saco de areia Então é bem, bem efetivo, cara Alguém tinha perguntado pra mim Qual é o melhor fim Que você pode dar pros corpos Dos inimigos Tem várias coisas Que você pode fazer E o É a forma mais simples De lidar com essa porra aqui Eu gosto de esconder, mano A gente faz um estoque assim Bem longe da base E manda os corpos ficarem lá É o que eles vão apodrecer E vão sumir Até o esqueletinho mesmo, tá? Ele não pode ficar Em passagem Porque com seus colonos Quando eles veem um corpo Eles vão ficar Com perda de humor Deixa eu tirar cadáver de animais Daqui Vou botar cadáver de animais Aqui, beleza? Deixa eu não ser de podre Deixa eu ver Estou cozinhando aqui Porque a gente não tem Que tanta comida, cara Essas batatas vão dar Bastante comida pra gente Porque isso já dá pra colher Eu gosto de colher Num lugar bem longe A música tá muito alta, velho Você pode fazer cova? Pode, cara Mas cova Você vai ter que construir a cova Tipo, ela vai ocupar espaço No mapa E ela só cabe uma pessoa Minha boa, cara Vai vir dezenas Não centenas de inimigos Ao longo da sua jornada Da sua colônia Então não compensa Fazer cova Você pode cortar Escortejar os inimigos E pegar a carne deles? Pode Só que quando você faz isso Os seus colônias ficam mal Eles ficam tipo Ah, um ser humano Foi esquartejado na colônia E eles não vão gostar As pessoas que são psicopatas Elas não tem esse debuff Só que mesmo que um psicopata Esquarteje um humano As pessoas que não são psicopatas Da colônia Também vão perder o humor E o humor É uma das coisas mais importantes Desse jogo Porque se a galera Fica com péssimo humor Eles não trabalham Eles só vão consumir comida Eles vão voltar aí pra defender Etc Então a sua colônia vai desabar Quer que todo mundo aqui Não fique louco da cabeça Por assim dizer Deixa eu tirar essas caminhas aqui Que eu não preciso mais delas É... E tem uma outra opção Que eu acho que eu vou fazer, gente Eu acho que eu vou fazer E vai ser aqui, ó Vamos aproveitar Que já tem alguma coisa Relativamente construída aqui E nós vamos fazer aqui, tá? Ó, eu vou fazer uma camada dupla aqui Só aqui Eu vou fazer um esquema aqui, beleza? É bom fazer uma camada dupla Por causa que ele economiza mais gasolina Ele economiza mais energia, né? Ele gasta menos energia pra aquecer Faz assim mesmo, ó Acho, tá ligado? Na verdade eu não vou fazer camada dupla, não Cancela Beleza? Faz assim mesmo É... Vamos colocar um aquecedor aqui Um... Aquecedor não Um... Um refrigerador aqui Botar um fiozinho aqui Passa por aqui Despausa o jogo E bota uma... Uma porta aqui, tá? E a gente vai jogar os corpos de humanos aqui Por quê? Porque certos animais Eles consomem cadáveres, cara Então vamos pegar o nosso dogão Ó Clichê o nome do cachorro Dieta dele Vegetais, carne, crua, cadáveres Então os cachorros Eles são ótimos pra carregar itens Esse cachorro não tá treinado ainda Mas eu posso treinar ele pra carregar itens Eu posso vir aqui e mandar fazer ração Ó Faz ração Vou dizer pra fazer pelo menos Ele faz 50 de cada Se eu não me engano Toda vez que faz Então eu vou mandar fazer 100 Que é duas vezes que ele vai mandar fazer A ração ela economiza mais, né? Vamos cobrir aqui Tá? Essa é uma área coberta E a gente vai marcar D Versos Mobília Local pra animal dormir Aqui, ó A gente vai dizer que aqui vai ser Onde os meus animais vão dormir Ou melhor ainda, cara É... Expande essa coisa pra cá Agora apaga essa zona aqui E a gente faz o lugar Pros meus animais dormirem Depois dos cadáveres, cara Eu tenho certeza que o cachorro Ou os animais Se a gente for ter vários cachorros Eles vão passar pelos cadáveres E isso é uma boa chance De eles vão comer os cadáveres Então meio que a gente usa os inimigos Sem dar debuff na colônia Uma estratégia muito legal, velho É meio antiético? É, mas foda-se A gente só não vai colocar coisa podre aqui, né? Porque não adianta Então esses cadáveres aqui Já estão podres Não tem o que fazer com eles Mas os próximos inimigos Eles vão ser guardados aqui na geladeira Pros animais comerem Ai, ai A galera tá meditando Tá A nossa defesa já tá setada Praticamente Acho que eu vou cortar mais um pouco de árvores Só pra gente ter um pouco mais de madeira no estoque A gente tá cortando aqui Esse aço compactado, tá? A gente tem comida sendo feita Como vocês podem ver É muita comida Então tá sussa Agora é hora de começar a planejar A nossa base De fato, tá? Uma base digna Isso aqui é só uma coisa provisória Eu acho que vou fazer a entrada aqui mesmo Eu vou deixar essa região aqui Se a gente precisar usar pra alguma coisa Receber visita Não sei Sei lá Você inventa, tá ligado? Pronto de Ambrose Eu não quero Relacionamento Irmã Do saqueador Boo Tá, e daí? Tô nem aí Meu amigo I don't care Tá, vamos lá Vamos planejar Eu gosto de planejar A minha base E se você tá falando das cavernas Eu gosto de fazer um corredor bem Grosso Porque aqui dentro A gente tem insetos Tá, esses insetos Que apareceu aqui Eles espalmam Dentro da montanha Às vezes Então é bom Você ter um corredor meio grande Porque se você for lutar com eles Você consegue botar As pessoas enfileiradas Que elas conseguem atirar Entendeu? Aí, todo mundo Esse cara aqui Eu botei pra recrutar ele Botei Mas nada de recrutar Ah, eu falei Que boo, mano O boo Foi um visitante Que passou por aqui Eu não tô focando em fazer as missões Tá Porque eu quero só mais construir a colônia mesmo Então não tô nem aí pra essas missões Ó, o cara ficou louco A gota da água foi e dormiu no frio Realmente tá meio frio, cara Que estranho Tá, vamos fazer um aquecedor aqui Temperatura Bota um aquecedorzinho aqui Calma, calma Acho que o jogo vai ter Evento Isso Bota uns aquecedor aqui Eu acho que eu vou fechar agora Porque Por isso que eu gosto de botar Dependendo do lugar Às vezes vale a pena Você Ter um 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 refrigerador Que joga o calor pra base Porque isso pode manter a base Tipo Bem É Fresca também, sabe? Uma nova missão Isso aqui é pra construir um negócio, cara Bom que eles mudaram isso aqui Pra que não aceita a favor Nossa, que legal, velho A gente tem que construir um negócio Mas é Não tem esses recursos aqui não Então não vai dar não, velho Bem, vamos lá planejar minha base aqui, cara A entrada vai ser aqui O corredor central dela É bom colocar logo no começo A cozinha Porque as As Comidas elas são colhidas aqui fora, né, cara Então Você não quer que eles tragam a comida daqui Até lá no final Então As primeiras peças aqui Eu acho que já vão ser As nossas cozinhas, tá? Então vamos lá A gente tem que ter um lugar assim Meio aberto Pra poder botar os 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 refrigeradores Então digamos que aqui Vai ser minha cozinha Esse espaço aqui dá bom pra uma cozinha Só não tá muito estético Eu gosto de fazer Números impares Por acaso que aí Eu tenho toque, né, gente Porque aí eu consigo fazer uma portinha aqui, ó É Aí eu queria fazer um Não, não vai dar, gente Calma lá Deixa eu fazer isso aqui Vou botar mais pra dentro, tá? Eu quero fazer São duas peças que eu quero fazer, né? Vai ser primeiro um refeitório Beleza? Pra gente comer E vai ser uma cozinha Pra guardar a comida Então, ó Aqui vai ser a cozinha Botou um C E aqui vai ser um refeitório Botou um E Não sei como é que faz um E Faz assim É... O que mais a gente precisa? A gente tem que ter a região dos quartos, tá? Mas é... Já que é o meu refeitório fazer aqui Vamos fazer na frente Onde vai ser também O... A área de lazer Então é 9 por 10, né? A partir daqui 9 por 10 Isso É assim? 7 por 8 Calma 7 por 8 É isso aí E faz a entrada aqui, né? Na verdade a entrada não vai ser aqui A entrada vai ser aqui Porque esse corredor Na verdade ele não vai existir, né? Tem que planejar isso melhor Porque... Ó Aqui Vai ser a parede Aqui Vai ser uma área aberta, né? Diferente Esse aqui é o nosso corredor Digamos assim Agora sim, tá vendo? Eu acho que aqui dá uma cozinha boa Não precisa ser uma cozinha tão grande Por via das dúvidas Vamos aumentar mais isso aqui É bom fazer as coisas meio grandes, tá? Isso aqui não precisa ser tão grande Esse aqui não precisa ser tão grande A cozinha Mas é... O freezer no caso Mas a cozinha é bom ser um pouco grande, tá? Caso que ele dá um buff legal pras pessoas Porque elas comem um refeitório bem grandão Tá, agora vamos planejar meus quartos A gente vai fazer uma entrada aqui 2 por 2 Que vai ser um corredor Beleza? E um corredor pra cá Então vai ter quarto em cima e quarto embaixo Na verdade Na verdade não Cancela Cancela, cancela, cancela Vamos planejar melhor Os quartos eles tem que ser 5 por 5 No caso Eles vão ser 7 por 7 Você faz Aí você vem aqui e quebra dentro, né? Ele tem que ser 5 por 5 interno Esse é o tamanho dos quartos A entrada não vai ser aqui A entrada vai ser aqui, ó A gente corta aqui também Entendeu? Aqui vai ser um corredor Aí vai ter outros quartos aqui, ó Vai ter quarto aqui A gente expande pra cima Infinitamente no caso Não infinitamente Mas até onde dá Então aqui tem dois quartos E aqui a gente faz também De forma estética, né? Vai ficar bem bonitinho 7 por 7 7 por 7 Aí apaga aqui E aqui vai ter mais quarto Que os corredores vão ficar aqui Nessa parte de cá Bem Eu acho que o mais importante Agora é a gente fazer os quartos Não é mesmo? Então eu vou mandar Cortar até aqui assim E já vamos limpar Eu vou limpar tudo isso aqui Na verdade, né? Tem que limpar tudo Acho que a gente vai construir Paredes lá dentro mesmo E vai dar muito trabalho, mano É um trabalho, mas é assim Eu gosto de fazer base Dentro da montanha Porque é muito mais seguro Olha que legal A minha mesa de poker terminou Maneiro, né? Vamos passar um dia aqui pra limpar Colocar todo mundo na faxina Como um Só pra eles limparem certinho Porque a base tá muito feia E isso não é bom Pra higiene Vamos ver os meus milhos Eu tinha feito milho em algum lugar Não tinha? Pra gente testar Eu tenho certeza que eu fiz milho em algum lugar O que a gente falou? Ah, galera Vamos testar É aqui, ó Olha que legal A gente fez milho Esse milho aqui já tá em 60% Quase 60%, né? O milho na zona fértil O milho na zona normal Tá com 43% E o milho na zona menos fértil Tá com 32% Vamos ver quando a gente vai colher isso aqui Quantos dias depois a gente vai colher O próximo milho Que vai ser da zona normal Vai ser um teste legal, velho Um rato ficou maluco Sabe que ele morre na armadilha? Eu acho que ele não cai na armadilha Mas vamos ver Olha que legal O pessoal jogando poker Viu? Funciona, cara Deixa eu ver se ele deu o debuff de jogando poker Sala, ó Sala de recriação Ligeiramente impressionante Sala de jantar Ligeiramente impressionante É bônus, cara Que dá Muito confortável Pequena diversão pelo trabalho Pequena paixão pelo trabalho, na verdade Toda nada de diversão Então, olha, velho Tudo isso aqui vai somando Pro galera ficar bem feliz, né? Eu vou fazer uma área aqui Pra gente começar a fazer alguns blocos, cara Pra gente poder usar na construção Porque eu não quero usar madeira pra sempre A madeira não é muito bonita Então vamos vir em produção Vamos vir em mesa do escultor Eu vou colocar aqui mesmo Por enquanto Pode ser aqui, cara Tá? Pode ser aqui mesmo Por enquanto Não faz diferença nenhuma A gente vai trabalhar do lado da produção mesmo A gente coloca os nossos blocos Que vão Vai nascer os blocos Nascer os blocos Acho que a gente pode colocar aqui A gente vem aqui Nega tudo Recursos brutos Blocos de pedra Aqui Ó, terminou já aqui A gente manda fazer bloco No caso Ah, não é esse daqui não Fiz o errado Ó, agora eu fiz o certo É esse cara aqui Mesa de canteio E eu vou mandar fazer blocos De É mármore Isso aqui É calcário Mandar fazer blocos De calcário E eu vou mandar fazer Pra sempre mesmo É Deixa eu ver Quem que é o meu cara Que vai fazer fabricação Meu Deus Ninguém Ó Ninguém é bom em fabricação Fodeu, meu irmão Tomara que esse cara Seja bom em fabricação Ele é Uau Muito bom, cara Pegou fogo aqui Eles já vão lá pagar Tá, temos que recrutar esse cara aqui Que ele vai ser meu fabricador oficial O cara vai só fabricar É A resistência tá baixando Então não vai demorar muito Pra gente recrutar ele Aí quando a gente recrutar A gente vai ter o nosso cara Que vai Pegar esses blocos de calcário E transformar Esses pedras de calcário Pedaços de calcário Transformar em blocos de calcário Pra gente conseguir craftar as coisas Ó, novos amantes Se ele tá Alisson Fertou com o Eduardo Legal, cara Muito show, velho Todo mundo está amando Na colônia, velho Que da hora Mais uma caminha de casal Aqui pra eles Vamos lá Recebi um ataque Vamos testar Nossas defesas Então, né Se vai funcionar Meu, esses inimigos aqui Eu acho que são os que atacam A muralha, hein I think so I don't know Esses caras que tem arma A distância Eu já deixo aqui Pra dar um tiro, mano Outros caras vão ser pra cima da gente É, esse daqui é o grupo Que não vem já Então deixa a gente livre aí Pra eles atacarem A gente vai pra cima deles Tá, eles estão atacando agora Vamos lá, pessoal Fica aqui Vamos torcer Que eles vêm pelo lugar, né Como eu falei Não dá pra ter certeza Nisso aqui, cara Às vezes eles vêm Pra qualquer lugar, meu irmão Vamos lá Ó, já tomou daninho Tomou daninho Ó, já caiu Não morreu todos? Não, porque era de madeira A de madeira não é muito bom Por nenhum Eu já falei pra vocês Mas, cara Já ajuda pra cacete, meu irmão Os caras já estão tudo doidos Estão tudo machucados Etc Aí o que sobrevive Não vai muito longe Fora que ele não consegue Muito me acertar daqui Ó Às vezes ele vai acertar De 1,5% Por quê? Porque Cada tem cobertura de parede Cobertura de saco de areia Já as minhas pessoas Elas não são livres Por causa que ele também Tem cobertura da pedra Que não cobertura pra eles Mas assim que a gente fechar Tudo isso aqui Eles não vão ter onde pegar Cobertura A gente vence aqui Na porrada Paulo Card é bom Não manda Ah, esse cara aqui é perigoso Vamos matar ela aqui primeiro Ó, matou, velho Viu? Aí, ó A gente vai lá atacar mesmo Pronto Não tá bem efetivo Porque eles pegaram o cover Aqui ainda, né? Mas vocês viram Que foi show, cara Temos mais um prisioneiro Dois possíveis prisioneiros, mano Da hora a vida, né? Vamos desmarcar essas coisas aqui Bem, nós não temos prisão Pra todas essas pessoas aí Deixa eu colocar os caras Meio que junto aí, né? É que tem que aumentar Essa prisão nossa aqui, né? Mais um andar aqui Pra botar mais Porque esse cara Não foi recrutado ainda, mano Bem Vencemos de boa aqui Os inimigos Captura E já captura Beleza? E esse fogo aqui Eles vão apagar de boa Não precisa me preocupar com isso E os corpos A gente vai mandar carregar Com urgência No caso, o corpo, né? Teve um corpo Na verdade, dois corpos, né? Esse aqui também a gente carrega E esse corpo aqui Também a gente vai carregar Eventualmente, né? Tá Os meus médicos já estão Aqui atendendo Maravilha Deixa eu ver Qual é a dificuldade Pra A dificuldade é 100% É muito difícil Mas a gente vai tentar Mas a gente vai tentar Mesmo assim, velho Esse cara é bom Socializar Medicina Fabricar Ele pode ficar bom Ele é sanguíneo Eu gosto de profissional Sanguíneo, mano É bem difícil Para ajudar a crise Tá Conversar e recrutar E nós temos Um outro prisioneiro aqui Que vai conversar e recrutar Que ele é bom Em Socializar Não preciso mais Ele é bom em minerar Vou ficar com ele também Tentar, né? Pegar ele Como temos muito prisioneiro Eu vou dar prioridade Para A chupla Nossa guarda Eu vou colocar em um Aqui, tá? Então ela vai dar Prioridade de sempre Fazer guarda É Sempre que alguma pessoa Precisar ser guardada, né? Não é guardada Mas que se fala, né? Que precisar ser cuidada Digamos assim Vou marcar aqui As coisas que as galera São boas É isso aí A gente vai precisar De muita comida, cara É Porque temos muito prisioneiros, né? Eu vou ter que caçar Alguns animais Eventualmente Olha, estou construindo de volta As armadilhas De madeira É muito fraca Por isso que a gente tem que fazer Essas pedras aqui Porque essas pedras aqui Tem muito no mapa E não vai acabar quase nunca Ferro também Eventualmente quase nunca acaba O aço, no caso Mas por enquanto A gente vai usar pedra Que é mais de boas Do que aço Eu até tenho muito aço, cara Mas quando você menos Ver, acabou Entendeu? Então eu prefiro usar madeira Porque madeira é replantável Pelo menos Recebi uma missão bem legal Aqui que tem alguns nômades Que eles estão fugindo De escravistas E a gente vai ficar com eles Por 18 dias E depois eles vão embora Ou Se gostarem Eles vão Se ficar na colônia, cara Eu vou aceitar, mano Eu ganhei 3 pessoas, velho Que da hora, cara Eu nunca peguei essa missão Eles estão comigo Por tempo limitado Essa galera que chegou aqui agora Eles podem ficar comigo Se eles gostarem da colônia Então, mano Vamos garantir que os putos Vão gostar da colônia, cara Vamos dar muita folga Pra eles, velho Entendeu? Pra que eles realmente Se sintam em casa Tá? E gostam de ficar aqui Cara, isso vai Ajudar bastante a gente Porque são 3 pessoas a mais Pra ajudar Mas ao mesmo tempo São 3 bocas a mais Pra alimentar Fora que nós temos 3 bocas pra alimentar Na prisão, né? Então, bem Ó, o bom por quê? Os dois Dá pra botar aqui Pra recrutar mais rápido Ser da hora Domestical O que você tem de bom aqui, cara? Eles tem fabricação? Nenhum deles é bom em fabricação, velho Nenhum deles é bom em fabricação Meu pai amado, cara Arte, caralho Nenhum deles é bom em fabricação, velho Eu não gosto de usar Quem não é bom nas coisas, cara Só poda Que eu gosto de colocar Todo mundo pra podar E fazer agricultura Putz, meu irmão Do céu Que bosta, cara É, tô precisando de um cara Mais foda aí Acho que cama nós temos Porque a galera é tudo casal Aqui, né? Então sobrou um monte de cama Livre pra eles Tá Temos que aumentar Nossa plantação Com urgência Com urgência Pra falar em plantação Como é que tá o milho aqui Quase crescendo já Olha a diferença deles, cara Que maneiro Tem algumas áreas aqui Que não são muito boas Vamos expandir isso aqui Expande pra cá E eu sei que não é estético Mas expande pra cá também Só pra pegar a área Aqui também dá pra plantar Um pouquinho de coisa A gente vai plantar Aonde vale a pena, né? Como eu falei Já tá batata aqui Então tá Sussan É isso aí Aqui Meu, não vai ficar estético, cara Mas não adianta ter Essa porra aqui, entendeu? Não é Não é eficiente isso aqui, ó Então a gente vai só tirar Esses cantinhos aqui Que são deseficientes, tá? Vamos plantar só Onde vale a pena plantar mesmo Vamos fazer uma mesa de pesquisa Já que tem muita gente aqui Vai sobrar muito tempo Pra galera fazer pesquisa, tá? Eu vou fazer uma Sala de pesquisa aqui Provisória Pô, eu precisava de um cara, mano Eu precisava urgente De um cara Pra fazer essas merdas Pra mim, mano De construção Bota aqui mesmo Bota assim mesmo, tá? Duas bancadas de trabalho Nós somos Três pesquisadores Dois pesquisadores Então se sobrar tempo Eles vão pesquisar A gente vai começar A fazer algumas pesquisas O que a gente faz primeiro? Olha, eu acho que eu vou pegar Pra plantar árvore Pode parecer meio bobo, velho Mas eu já quero plantar As minhas árvores Porque eu tô usando muita árvore Na verdade não é prioridade, né, cara? Prioridade Eu acho que seriam as torretas De disparo, né, mano? Que é mó legal Elas não é muito caro De pegar elas também Elas vão ajudar muito Na fight, meu irmão Aqui, eletrônica Deixa eu ver O que que vale a pena fazer já Metalurgia A gente pode fazer gládio Eu gosto muito de gládio, velho Machado Apresentação de armadura Eu não sei se ele Se ele faz com que a gente Corte as coisas mais rápido Do lado de corpo a corpo 6.7 A gládio tem 7 A gládio é melhor mesmo, né? E que Eu acho que são armas avançadas Lâminas longas aqui Espada longa Espada longa é muito boa, cara Martelo de guerra também É uma arma da hora Eu vou ver o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Coisa muito mais importante Baterias Isso aqui é muito mais importante Eu acho que eu vou pegar Hidroponia Pra gente começar a fazer Algumas pontuações internas Já Porque não temos muito espaço Pra plantar E é isso aqui Por enquanto Bota umas cadeirinhas aqui Pra o pessoal ficar confortável E Sucesso Só continuar jogando Eu tenho uma droga aqui Que é o floco E um dos caras Acabou de usar o floco, velho Você pode vender essas drogas Mas eu não gosto Porque os colonos acabam usando Então eu vou dar um fim, cara Pra essa droga aqui Crianças Não usem drogas Beleza? Vamos ver aqui, ó Medicamento Drogas Bota como crítico Puxa-se pra lá Alguém vai levar pra lá Logo, logo Isso Isso Esses caras tem armas Tem porrete Eles são bons em armas? É a pergunta mais importante Vocês três Tá, você é bom em corpo a corpo Eu já vou equipar Essa gladio pobre E não, eles não são bons em armas, cara Mas, velho É melhor que nada, né, meu irmão? Uma metralhadorazinha aqui Vamos equipar Maneiro Na verdade Você vai ter que passar a granada Vem cá Joga a granada aí Pronto Droga finalizada Granada é uma arma muito boa Pra se usar, gente Eu vou deixar o cara com a granada O coquetel molotov também é legal Como esses caras são muitos de mira A gente podia usar essas armas aí Eu gosto de usar, velho Acho que a gente vai deixar as metralhadoras Se sobrar, depois a gente bota outras armas Olha como é bom ter a galera trabalhando, hein, velho Oh, delícia, velho Mandei caçar alguns animais também Que estavam próximos da base Porque a comida logo, logo vai acabar Tem uma plantação grande saindo aqui Mas, velho É muita boca pra alimentar agora Aí, finalmente, aquele cara veio O Bull Que vai ser o nosso artesão O cara vai ser focado em fazer fabricura Fazer fabricação Depois testes E forjar igualmente, tá? Aqui eu vou deixar em três Vou deixar em três Vou deixar em três Ele é bom em cozinha também, tá? Não vou deixar ele como hall Porque eu preciso que ele faça Cara, só isso, meu irmão Só fucking isso Eu preciso também de uma calça aqui Faz uma vestibulada mesmo Na verdade, umas duas E... Preciso que ele faça mais É os blocos de calcada Pra gente poder usar na construção aqui dentro Só falta isso Seguinte, a galera tá com pouca comida aqui Então, vou ter que fazer um esquema aqui Pra pegar comida Em altas quantidades Ou seja, eu tô falando de caça Vamos lá, caça essa galera aqui Esses bichos Eu tô trazendo todo mundo Porque vai dar treta Tipo assim Simplesmente vai dar treta Tá ligado? Eu já sei Já manjo Sei como é que funciona Tô acostumado já, véi Até quando os bichos vão ficar puto Vão ir pra cima Ó, tá demorando Caralho Primeira vez que isso me acontece Geralmente eles ficam um puto, meu irmão Uma puto mesmo, véi Mas não ficaram dessa vez Tá, então deixa assim mesmo Só termina de matar aqui a galera Tá, isso vai dar uma boa comida já pra gente Cada um desses bichos aqui Carrega toneladas de comida E depois eu mato esses outros aqui Alguns deles vão morrer, na verdade Eu acho que eles tão sangrando É, dois deles vão morrer Ó, tô levando pro lugar Os meus cozeiros Ah, a galera tá comendo comida crua, cara Deixa eu marcar aqui pra eles não comerem comida crua, véi Nunca mais Nunca mais É... A gente vem em restrição alimentar A gente vem aqui e diz que não pode comer comida crua Pronto, eles não vão comer mais nada cru Na verdade eles podem comer cru Bagas Bagas é a única coisa que eles podem comer cru Então... Ai, não come carne, cara Calma aí, desmarca a carne aqui É... Cara, não era pra poder comer carne, né, meu irmão? Acho que ele pegou antes de eu fazer a restrição Isso Quem que é o meu melhor cozinheiro? Supo lá, vai lá Corta aí Faz uma comida pra gente Legal O Garcia ficou louco Por algum motivo Ele decidiu vir aqui no final do mapa Comer geleia de inseto Legal Não tem o que fazer Ele vai morrer Tipo... Eu não vi ele indo lá Comer geleia na puta que parede Ele vai morrer, cara Eu não vou nem conseguir resgatar ele Na real Tipo, na moral Não tem o que fazer, velho Ah, tem, cara Ai, velho Que trabalho que esses caras me dão, né, mano? Ah, todo mundo com fome aqui Querendo comer E o cara indo lá Na puta que pariu, velho Na puta que me pariu, velho Ah, na moral, cara Não vai dar pra resgatar esse cara Só ignorem ele, cara Na moral, velho Será que alguém vai lá resgatar? O meu cachorro pode resgatar? Não, não pode, não E o cara? Ah, ele vai morrer Não vou fazer nada pra resgatar ele, cara Perder colonos faz parte do processo Não é uma bichinha de cabeça A gente acha que é o fim do mundo Perder um colono, né, cara? Mas não Tá cheio de colonos Os colonos vão aparecer É... E foda-se O que o Garcia tinha de importante aqui? Não é tudo aquilo, tá vendo? Então, tô nem aí Aí você vai morrer E ele literalmente O corpo dele será alimento dos insetos Caralho, a missão faliu, velho Porque ele morreu E os caras É sério isso? Os caras que eram meu aliado Agora viraram inimigos Legal a vida, né, cara? Nem queria mesmo Esse escorno Esse escorno, velho Nem fudendo que vocês vão sair daqui, né? Não sonhando que vocês vão sair daqui Eu dou abrigo pra vocês O filho da puta morre Porque é bum E aí vocês ainda querem sair daqui? Com as minhas coisas? Ah, haha Nem fudendo, né? Com os meus componentes Ah, vai cagar, meu irmão Você não vai fugir daqui Mais nunca, cara Mais nunca, meu irmão Mais nunca Você vai conseguir fugir daqui, cara Nunca Nunca você vai fugir daqui Cara, se fodeu, mano O cara morreu porque ele foi burro, meu irmão É, vai virar alimento do meu cachorro A gente foi de 0 a 100 E de 100 a 0 Muito rápido aqui Nesse episódio Galera Eu vou ficar por aqui Deixa eu salvar aqui Esse foi o episódio 03 O 04 Eu não sei É, super tenham curtido Na Mercantus E até Até mais Até mais Tchau Obrigado.